Deixa eu dizer que te ouvi, deixa eu pensar em você Isso me acalma, me acolhe a alma, isso me ajuda a viver Hoje quando vim pras paredes, coisas do meu coração Passei no tempo, caminhei nas horas, mas do que faço a paixão É um espelho sem razão, quero a música ter Deixa eu dizer que te amo, deixa eu gostar de você Isso me acalma, me acolhe a alma, isso me ajuda a viver Hoje quando vim pras paredes, coisas do meu coração Passei no tempo, caminhei nas horas, mas do que faço a paixão É um espelho sem razão, quero amor, fique aqui Meu peito agora dispara, vivo em constante alegria É o amor que está aqui Amor, 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 amor,